Que a gente não dá certo Nem tomando cachaça Não aguento essa cara De quem não vale nada e sabe bem O poder que tem Como é que larga desse trem? Já fiz de tudo pra esquecer Não esqueço nem por reza brava Nem tomando cachaça Não aguento essa cara De quem não vale nada e sabe bem Me convencer que sem você não sou ninguém Como é que larga desse trem?